Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pegue seus fones de ouvido e procure um local calmo e tranquilo. Você pode se deitar ou você pode ficar sentado, sentada. O mais importante é que você fique confortável e relaxe o seu corpo. Comece a fechar os seus olhos, relaxe as suas pálpebras. Agora, comece a respirar calmamente. Puxa o ar e solta o ar devagar. Vá se conectando com você. Vai relaxando cada vez mais. E agora, vamos meditar numa oração aos nossos antepassados. Gratidão, queridos pais, avós e demais ancestrais, por terem tecido o meu caminho. Imensa gratidão pela imensidão dos seus sonhos, que de alguma forma são hoje a minha realidade. A partir deste ponto, e com muito amor, agora dou luz a toda a tristeza que houve nas gerações passadas. Dou luz à raiva, às partidas prematuras. Dou luz aos nomes não ditos, aos destinos trágicos. Dou luz aos nomes não ditos, aos homens, aos homens, aos homens, aos homens, aos homens, aos homens. Dou luz às histórias de violência e ruptura entre casais, pais e filhos, e entre irmãos. E que seja o tempo e o amor, agora. Dou luz a todas as memórias de limitação e pobreza. Todas as crenças desestruturantes e negativas que perneem no meu sistema familiar. Aqui e agora, eu semeio uma nova esperança, uma nova alegria, união. Eu semeio prosperidade. Eu semeio uma nova entrega, equilíbrio, ousadia. Eu semeio agora uma nova fé, uma nova força. Eu semeio superação. Eu semeio amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, neste instante, cobertas de um arco-íris de luzes que curem e restaurem o corpo, a alma e todos os relacionamentos. Que a força e a bênção de cada geração alcance sempre e imunde a geração seguinte. Assim é, assim é, assim é, e assim está feito. Gratidão a todos os meus antepassados. Boas energias. Boas energias. Boas energias. Amém. 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 Amém.